Hoje a gente até começou o jogo bem, tivemos uma grande oportunidade, mas infelizmente nós desperdiçamos e depois mais uma vez, infelizmente em dois minutos nós fomos dois gols, a nossa equipe até estava vendo o jogo, que mudou totalmente o rumo da partida, fiz algumas trocas no intervalo do jogo porque eu perdi dois jogadores por lesão e depois ainda infelizmente nós perdemos o cânimo e mesmo assim tivemos mais uma ou duas oportunidades pelo menos para diminuir o placar, para tentar sobreviver na partida, infelizmente isso não aconteceu e infelizmente teve mais uma derrota. Acho que a partir de hoje nós tivemos essa conversa com os jogadores no vestiário, eu acredito que a partir do próximo domingo, não que a gente não esteja cobrando desde já há algum tempo, a gente sabe, mas às vezes dá vergonha na cara, cabe a cada jogador. Eu falei para eles, eu acho que vocês têm família, eu falo no telefone com a minha família e mesmo com o telefone eu fico com vergonha, então não é possível que um jogador numa situação dessa ele não sinta, não sinta o momento ruim nosso e não faça nada para mudar as coisas. Então se cada um e todo mundo pode dar um pouquinho mais, a gente tem falado isso para eles, para juntar todas as nossas forças, cada um der um pouco mais juntamente com a força da nossa torcida, a gente vai sair dessa. Agora, é necessário, volto a repetir, vergonha na cara.